Aê estilo do funk, mais um up de nada filha da puta E hoje pra comemorar, chama todas bandidas que sonham usar Se for solteira, do money do skunk tu vai degustar Move pra quem quer PRK, dá um alô nos amigos só quem suma No momento pra relaxar, toma-se só no guia em fogo na ponte E onde tu me encontra, tô no pior na mente das Enem Se as ideias constam, e vem acompanhada cá de céu Não, não, não tem nenhuma que pensa duas vezes E tá com os mais brabo de SP dentro da festa Tipo shake no bagulho, os meninos tão Despreocupado e alegre, é claro, com a condição Foguete decola, data diz que tá da hora Só pedir pra ir embora, filha da puta chora Foguete decola, data diz que tá da hora Só pedir pra ir embora, filha da puta chora Só pedir pra ir embora, filha da puta chora Hoje pra comemorar, chama todas bandidas que se renostar Se for solteira, do money do skunk tu vai degustar Move pra quem quer PRK, dá um alô nos amigos só quem suma No momento pra relaxar, toma-se só no guia em fogo na bomba E onde nós se encontra, só pião na mente das Enem Se as ideias constam, e vem acompanhada cá de céu Não, não, não tem nenhuma que pensa duas vezes Que tá com o mais brabo de SP, dentro da festa Tivo shake no bagulho, quatro emissão Despreocupado e alegre, é claro, com a condição Foguete decola, data diz que tá da hora Só pedir pra ir embora, filha da puta chora Foguete decola, data diz que tá da hora Só pedir pra ir embora, filha da puta chora Só pedir pra ir embora, filha da puta chora 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 Filha da puta chora